Olá senhoras e senhores, aqui quem fala é Oficial Hernandes, ó até pegou ali no chapéu ali pra bem na hora de falar Aqui é Oficial Hernandes e Oficial Moura e estamos voltando aí mais um episódio de Policial Patife, certo pessoal? Só que é o seguinte, o jogo crashou, finalmente, tá? Depois de muitos modos instalados ele crashou, demorou um pouco pra crashar, mas crashou E eu tive que reinstalar tudo, então eu reinstalei e a gente vai começar porque é o seguinte, eu reinstalei o mod agora e coloquei ele no modo hardcore O que quer dizer o modo hardcore? Que mano, em coisa de 2, 3 tiros, eu sou um presunto, entendeu? Eu morro em 2, 3 tiros e essa é a real Pra estrear, vocês já viram né? Pra estrear eu decidi começar com um canal muito humilde Deixa eu ver, ele mudou, olha, olha esse carro, velho, olha esse carro Eu não sei, eu não sei o modelo, eu vi o nome lá, ó, tá aqui o modelo, ó, Aieno, Aieno, eu não sei, eu nunca vi esse carro, mano Mas eu achei ele animal, olha, olha a sirene, olha a sirene Ó, ó as luzinhas todas brilhando, ó Ah mano, para né, para né, que foda Bom, beleza, o negócio tá me oferecendo ali um tutorial, porque ele tá falando isso, vocês podem ver, a primeira vez que você tá jogando Não é a primeira vez que eu tô jogando né, vocês sabem muito bem disso E puta, mas o jogo quer me ensinar tudo Eita porra, o carro é muito rápido mano Tá, sério, esse é o carro mais animal que eu já instalei, sério, sério mesmo, é muito foda Ai, ai, já temos o primeiro Temos o primeiro crime, roubaram uma loja E galera, é o que eu falei, tá no modo hardcore, mano, um tiro aqui vai matar É por isso até que eu já vim com o oficial Hernandes e com o Moura, que são os caras mais pica-grossa que a gente tem na nossa polícia aqui, né Cadê? O assalto foi por aqui Ah, outra coisa, eu coloquei todas as armas já, pelo menos umas armas bem fodas aí, já estão disponíveis Cadê? 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 Tá por aqui a situação Já pegaram? Já? Será? Pegou, pegou Caraca, tá rolando um tiro ali, velho Vamos lá, ó, eu tô... Ué, cadê minhas armas? Ai, que merda Sai, sai, sai Morre todo mundo, morre, 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 morre Cara, eu tinha instalado as armas, mas eu acho que o modo só me permite usar essas aqui, velho Ai! Caraca, o Moura me deu um tiro, mano Toma Já era Então é o seguinte, pessoal Ah, o modo só me permite usar essas armas, que merda, velho Eu peguei umas armas muito iradas Vamos lá pegar a munição dos bandidos Caraca, bom, beleza, estamos disponíveis pra mais um chamado Então, galera, o bagulho agora vai ficar louco, tio É só isso que eu tenho pra dizer pra vocês Se preparem, porque a gente vai jogar em outro nível aqui O... Ó, tem outro mugging Vem, Moura, caralho, o que você tá fazendo aí? Vem, Moura! Puta, como é burro Vai o cara dando a volta Peraí, eu respondi o chamado Mas eu preciso buscar o Moura ali Ai, cacete Vem, rapaz Moscão da porra, mano Galera, o bagulho vai ser tenso Eita, olha como a porta abre Que foda Não tinha visto, não Então, galera Eu tinha instalado todos os mods de armas Tava com uma polada de arma Sniper, bazooka, os caralhos Saiu tudo, mano Eu vou ter que rever o que aconteceu Porque eu fiz pro código, né De celular e tal Porque eu não... Nossa senhora Olha esse carro, velho A gente tá hardcore, mano Tá realmente hardcore aqui Tomar muito cuidado pra não estragar o carro Porque ele é foda E tomar muito cuidado também pra não levar tiro Porque, mano, um tiro aqui quer dizer a morte Ih, tem um... Ih, é um cara correndo ali já, ó Já correu, já Ah, não vou... Puta, vamos de carro, mano Foda-se Vai ser tranquilão pegar esse cara aí Vem Vou nem me cansar muito Olha minha porta aberta Olha que foda Cadê o amigão? Ele fez aqui Virou pra cá Ai, ai Não, eu não perdi ele, não Como assim? Visual suspect loss Tá aqui, ó Achei ali, 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 ali Pega, pega, pega ele Pegou, pegou Ha, ha, garoto Caralho, meu carro já tá todo cagado, velho Esse carro é muito foda Meu Deus do céu Caraca Já era Já era, já Bom, será que eles vão segurar pra mim? Vamos lá, então Só da ordem Ah, não, não Prendeu, ó Já finalizou, já Caralho, olha os gordinhos, mano É a trupe dos gordinhos ali, rapaz Só os gordinhos prendendo o cara ali Vai, vambora Vambora Nosso serviço aqui já está feito também A gente não fez Ah, bom, a gente saiu com o cara, né Eles tinham perdido ele de vista A gente recuperou Demorou Vamos continuar Voltar pra situação aí Pra poder receber chamados Deixa eu ver Teve chamado, mas não é nosso Ok Mano, tá muito louco isso aqui Sério, eu tô muito tenso Tô com muito medo de levar um tiro aqui E morrer, tá ligado? Mas eu acho que agora o bagulho Vai ficar insano, brother Vai ficar insano Beleza, drunk driver Tem um bêbado dirigindo por aqui Vamos pra cima dele Já vou mandar a sirene pra ser rápido, né Pro pessoal sair do caminho Eita Tá aqui, ó Tá aqui não, deu a volta Vamos pedir pra ele encostar Ai, 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 ai O da hora é que, mano Se a polícia chegar com um carro desse pra você Você, na moral Você ia tentar fugir Olha, tá loucão, maluco Olha, olha Encosta, amigão Encosta, encosta, encosta Encosta Nem se esforça Nem se esforça Nem se esforça Não, não vai encostar Vamos lá, vai Vamos, vamos, vamos chegar Moura Vamos chegar atacando Vai, 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 vai Já era, tchau Tchau, tchau, campeão Falou, falou Não, não, não Preciso entrar, não Ah, ele é um Lost and Damaged É um motoqueiro, caralho Ele é o quê? Não, é Lost and Damaged não Ele é Angels of Death, né Os inimigos do Lost Parou, 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 campeão Parou, parou Para de causar Para de causar, rapaz Que vexame Que vexame O senhor aí não tem idade pra ser meu avô Com esse rabinho de cavalo aí, meu Com essa jaquetona, meu De motoqueiro Dirigindo um carro de playboy desse Se é pra ser motoqueiro Tem que ser motoqueiro de verdade, viado Porra Cara, cara mais poser, velho Cara andando, olha o cara andando de sedã Com, com, com jaqueta de motoqueiro É brincadeira, né Por gentileza aí Pode encaminhar o, 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 um camburão Aqui pra esse rapaz Está vindo Está vindo aqui, Moura Pode ir só Manter Opa Olha o taxista querendo me foder ali Ih, acho que crashou, hein, pessoal Normalmente quando é assim Crashou Vamos ver Crashou Voltamos, galera O jogo crashou Mas descrachou agora E a nossa viatura reapareceu aqui Sem pintura E o gordo, ele apareceu Sem algemas E o Moura apareceu ali atropelado Opa, ele tá correndo É isso? Confirma, produção Confirma Pera aí Caralho, não é possível que eu errei todos os tiros, mano Caralho, o Moura saiu loucão atrás do cara, mano Eu vou atrás desse cara aqui Opa, pegamos, hein, campeão Tchau Tem outro aqui Vem, 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 vem Dirigi o bêbado, merece se fuder Caralho, nosso carro, Moura Fudeu, nosso carro sumiu, viado Esqueci que a gente podia Ah, mano, que merda Sério Ah, mano, que merda Que merda Não, eu vou abandonar o trabalho Não, eu quero meu carro É sério, velho Eu quero muito meu carro Não pode ter sumido assim Ah, que merda Não, 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 não Parou, parou Pera aí, vamos voltar a ser A ser civil E aí agora eu vou lá Nossa, agora eu perdi o skin do Nico Pelo jeito Agora eu só posso jogar de Hernandes Tá, deixa eu vir nessa delegacia aqui Pra gente pegar um novo carro Pra gente começar tudo de novo Caralho, velho Que raiva Bom, esses crashes são normais, pessoal Como vocês sabem Muitos mods no jogo Acabam dando esse tipo de coisa É por isso, por exemplo Que eu não posso instalar o Ice Enhancer O Ice Enhancer Que é o negócio de deixar o jogo mais bonito e tal Porque se eu fizer isso, campeão É um abraço, viu É morte pro jogo É crash de 5 em 5 minutos É um bom mod pra você não gravar, né Pra você jogar sozinho Esses mods de gráficos E pra você, por exemplo Fazer a campanha Putz, vou fazer a campanha de GTA Mas como eu joguei de uma geração anterior Eu vou baixar esse mod Pra ele ficar bonitão, tá ligado Aí você consegue de boa Às vezes vai até crashar Mas vai ser de boa Agora, mano Sempre assim, mano Você coloca um mod desse Você coloca o negócio de gravar ali Velho Estoura o bagulho louco, né Beleza Tamo aqui chegando Novamente na delegacia Eu vou ter que provavelmente Escolher o meu parceiro de novo Aí o Moura Como vocês podem ver Ele se separou, né Então Eu vou primeiro de tudo Vou lá atrás Vou começar, né Tem que começar Ó, vamos lá Como sempre Olha o strike no cara aqui, ó Eu sempre faço isso, mano Ah, ele já tá Ah, não Não tô com a roupa não Beleza Aí você vem aqui agora Seleciona a roupa Eu vou jogar Eu vou inverter Não, não vou jogar de Moura não Eu quero jogar de Hernandes hoje Só trocar a roupa do Hernandes Vai Demorou Sem chapéu mesmo Tá certo E agora a gente vai ali Chamar o O Moura Pra ajudar a gente Né Depois disso Eu acho que o carro tá bacana Acho que eu vou usar esse carro Que eu usei nesse vídeo Em mais uma ronda depois Mas Eu vou baixar skins Do De personagem De policial, né Velho Tô querendo umas skins Se vocês tiverem sugestões aí Podem deixar Eu queria baixar umas skins diferenciadas Pra ser bem honesto Eu vou ver Se eu acho Sei lá Tipo, se eu sou o Homer Simpson De policial Um negócio assim Ia ser bem legal Apesar que é bem difícil Instalar essas coisas, né Mas eu acho que seria bem bacana Cadê? É esse carro que eu quero Eu só quero pintar ele de outra cor Peraí, vamos ver Tem o sem tinta Tem o sujo Tem o sem pintura E tem esse aqui Esse aqui é o mais legal, né Velho Cara, olha os bancos, mano Olha os detalhes do carro Puta que pariu Que muito foda Tá Cadê o Moura? Tá por aqui, né Não, não tá aqui não Moura Mourinha Mouruxo Perdi o Moura Nem comecei Já perdi o Moura Nossa Olha esse carro, mano Ele é muito descontrolado Velho É muito rápido, mano Olha, tá ali Olha o Moura ali Que burro Sai da frente Ô taxista Cacete Vem cá Ai meu Deus do céu Moura Sua mula Cadê o Moura? Gordinho, você viu o Moura por aí? Caralho, gordinho O Moura sumiu, rapaz A gente ia fazer a ronda aqui Agora eu perdi o cara Nas esquenta Ali, ó Moura Não, não é o Moura Caralho Eu perdi o Moura, velho Caralho Eu perdi o Moura Foda-se Vamos lá pro próximo crime Ah, foda-se Vou ficar duas horas Correndo atrás de cara Do cara, não Às vezes é um sinal, velho Às vezes a gente vai cair Numa enrascada E o Moura vai ser o meu vingador Tipo o Matias Na tropa de elite lá Tá ligado? Aí é um mau momento Pra ele ser meu Ai, ai Pra ele me acompanhar Às vezes, né? O destino, cara Porque o destino Ele tem dessas coisas Dessas brincadeiras Com os nossos interesses Beleza É por aqui Que aparentemente tem alguma coisa Não lembro o que é o chamado Então eu vou dar uma rondada Prenda ou mate os suspeitos Opa Ai, 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 ai Tem muitos Pera aí Com cuidado Levar um tiro aqui é fim Sai, sai O cara é errado Ai, ai Ai Caraca Eu preciso de suporte aqui Cadê? Cadê? Ali, ó Tem um cara ali, ó Tô vendo ele ali, ó Cadê, mano? Aparece, seu filho da puta Peguei, peguei, peguei Peguei Quem mais? Quem mais? Tem uns fugindo? É isso mesmo? Não, polícia Não Que Vocês tão louco, mano Vem, vamos atrás dos caras Vai, vai, vai É bom que a viatura Chama atenção Eles atiram na viatura antes Ó, tem uns gordinhos Já na perseguição ali Pera, então estão gritando pro cara Estão chegando nele Será que prenderam ele? Eu acho que prenderam um, hein? Que isso? Não vai roubar carro não pra fugir, rapaz Você me respeita Vamos lá que falta mais um ainda Tá no final da rua Eu larguei minha viatura lá de novo, velho Como eu sou burro Sai, táxi Mano, eu não morri agora por muito pouco Ó o cara lá, ó o cara lá, ó Caraca, eu preciso de um Ih, cansei Puta merda, eu cansei Eu vou ter que fazer um corte de caminho Será que dá pra fazer por aqui, ó? Vai, Hernandes Não cansa, rapaz Caraca, eu tô correndo menos Que os gordinhos, mano Ai, ai Peguei Peguei, peguei Tá vivo ainda? Ai, meu Deus do céu Que que é isso aí? Aquele cara tá armado, mano Ai, eu não consigo descer daqui Tinha um cara armado ali, velho Parou, 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 parou Parou, parou, parou Parou, é você que tava armado É que eu vi É você que tava parado, rapaz Deixa eu mandar uma revista nele Cadê? Seguro o E Aí dá F10, F9 Ih, ele já veio com um cara tipo assim Tipo, putz, me pegou, né? Filha da mãe Por que que você tava armado, campeão? Eu vi você sacando uma arma ali Eu não sou trouxa Eu não sei se foi bem você Mas enfim, eu tô arriscando que foi você Por que você tá com essa jaqueta aí de gordo Se você não é gordo? De quem você roubou isso aqui? Rapazinho Vamos ver Ah, tem nada Me enganei Não foi você Desculpa aí, cidadão Pode ir embora Com a sua jaqueta de gordo Tá, enfim, pessoal Mais um crime bem resolvido Vamos ver se a minha viatura desapareceu Se ela ainda tá por ali Batida Ah, tá ali, ó Larga Cara, olha Mano, imagina você chegando na sua cidade A polícia tem essa viatura, mano? Lá, largada Assim, no meio da rua Batida e socada Puta que pariu É muito foda, né? Beleza, então Vamos voltar a acender chamados Ahn, tem mais um motorista bêbado O último motorista bêbado Travou meu jogo, né? Então, nesse aí Eu vou chegar agressivamente agora O que é isso? Caraca, olha a minha roda, velho O cara destruiu a minha roda, mano Nossa, o carro não tem estabilidade nenhuma, tio Quer dizer, ele até tem Porque ele é tão rápido Que na verdade ele não sente O bagulho quebrado, mano Caralho, isso é foda, hein? Demorou Simbora, então O Drunk Driver tá numa rodovia movimentada Ainda pra piorar a situação Uou Tá Ih, rapaz Perdi o carro Caraca, onde é que, mano? Chamados difíceis de atender da porra, viado Eita, olha só o porta-malas abrindo, mano Que isso? Vamos lá, gente Eu preciso chegar no Drunk Driver ali Um cara bêbado Ai Olha o estado do meu carro, mano Eu detonei o carro, velho Mas era por aqui mesmo O caminho eu acertei Ai Cadê? Não! We're doing this! Não! Caraca Caraca, olha isso, velho A minha veiatura onde veio Puta merda Como é que eu vou pegar aquele cara lá Com essa veiatura nesse estado, mano? Tô conseguindo nem pilotar essa merda Vai Agora foi Ih, o cara, mano Caraca, olha Vai que eu consegui Puta que pariu Pra onde ele foi, mano? Ele saiu da pista aqui Deixa eu virar aqui Ver se eu consigo pegar ele por aqui Vai Filha da mãe, velho O cara O piloto tá me driblando bonito Ele tá me dibrando bonito, né, velho? Agora vai Peguei Aqui, ó Parou Encosta, 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 encosta Encosta Nem resiste, velho Nem resiste Não resiste, entendeu? Não resiste Que eu tô ligado Que você tá Tá fodido aí Tá pilotando loucão Tá loucão no bagulho Deixa eu sair do meu carro Vamos encostar aqui na janela dele Ele estava Deixa eu ver Agressivo E não estava Sendo cuidadoso F10 Tá Eu não vou pedir a licença dele Eu vou pedir pra ele sair do veículo Pra eu ver se ele tá sóbrio Ah, ele tá loucão, ó Ó Tá loucão Tá loucão, velho Olha, ele apoiando a cabeça em mim, mano Olha, olha o estado do cara Ele não consegue ficar em pé Ah, campeão Ah, campeão Parou, parou Não, ele nem tenta Eu não vou te revistar Eu não vou fazer nada, fera Você vai se resolver lá com a delegacia Olha, olha, olha Olha, olha Ehehehe Beleza E pra quem pensa que cachaça é água, né, fera? Chega dessa porra Vamos lá que você vai ser preso Chega, 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 chega Chegou, mano Você tá numa situação, fera Que não vai ser comigo que você vai resolver isso, não Vai ser no hospital tomando soro, rapaz É isso aí Bom, pessoal, então Eu estou chamando o transporte para prisioneiros Afinal de contas, meu carro tem apenas duas rodas E vou terminando por aqui Mais esse episódio De oficial Patifo O Hernandes representou hoje Pra variar É um mito, né É um mito, velho Meu Deus Enfim, se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Eu queria agradecer o apoio De todos vocês que assistiram até aqui Um abraço do Patof Até a próxima E valeu E valeu